O que tá fazendo, Aline? Eu tô arrumando aqui a minha matéria, que a gente hoje foi dia de pegar sementes. Olha, isso aqui é a semente da árvore da Guaporufu, que é a árvore, que é da abundância. Olha só, dentro dessa árvore tem essa, ó, bem nesse saquinho, tá vendo? Ó, a natureza é linda, e dentro desse saquinho vem a Guaporufu, ó, cada um com seu jeito, essa aqui já tá passadinha, mas ela é assim, ó. Coisa linda, coisa linda, ela é a árvore que ela, da prosperidade, da abundância, ela é a árvore que representa Florianópolis também, sabia? Agora é que eu vou te mostrar ela mais bonitinha, tá filmando ainda? Tô. Deixa eu te mostrar ela, olha que a gente achou ainda o rolinho do papel higiênico, achamos na rua, né, Mi? Tô. Ó, tá vendo, olha aqui, a Guaporufu. As índias, elas furam aqui, fazem um furinho com a broquinha e colocam uma cordinha, pra quê? Com que elas consigam segurar, aí ela esquenta assim na pele a semente da Guaporufu e passa na gengiva das crianças pra quando tá saindo os dentinhos, diz que alivia e não, e passa a dor, né, e aí eles conseguem dormir melhor. Então aí com a cordinha elas conseguem segurar assim na boca pra criança não engolir a semente aí, passa na gengiva. E saem várias prioridades. Olha só o que a gente pegou hoje, olha só, na nossa caminhada. A gente achou duas laranjas, né, duas laranjas, muitas sementes, muita matéria, muita matéria, que eu vou fazer, olha só o que eu tô começando a fazer. Esse aqui também é o saquinho, ó, que eu também reciclo, que é o saquinho do pão. E aí aqui é a semente sagrada, ó, o amuleto da sorte. Ela traz sorte, prosperidade, proteção, energia positiva, Guaporufu. E aí... É isso aí, Guaporufu, professor.